Vamos para mais um Andomaxim, chegou mais uma caixinha, esse aqui eu acredito que seja a encomenda, seja um pedido de um amigo, a caixinha não tem nada a ver, é uma caixinha de câmera HD, temos aqui um cartãozinho de 64GB MicroSD Ultra da SanDisk classe 10, para a gente garantir aí a qualidade dos arquivos, o melhor você conseguir a qualidade, mais sucesso você vai ter aí na preparação do sistema e na manutenção e durabilidade aí do seu RetroPie ou RetroOrangePie, aqui no caso vai ser um RetroPie, porque chegou aqui o RaspberryPie 3, que eu estaria montando aí a versão NES dele, eu já montei a versão Super NES para o meu amigo, agora eu vou montar essa versãozinha NES, vou colocar aqui nesse case aqui do Nintendinho, vamos ver se você já conhece o Raspberry, bem? Mas vamos fazer um unboxing rápido aqui, esse veio lacradinho bonito, olha, na embalagem original da Element 14, temos um envelope aqui, abriu bonito, acho que o outro que eu comprei para mim, que eu fiz a versão Super NES, e acabei passando para mim, mas não vinha isso aqui não, aqui o RaspberryPie 3, que todo mundo já conhece, estaremos aí montando então, vendo uma nozinha, Quick Start Guide, Safety Guide, Vamos estar montando um Retropie com os clássicos 8 16 bits, principalmente alguma coisa de Play 1, vai dar para baixar bastante capinha, temos 64GB, então acredito que sobem pelo menos uns 10GB para baixar os covers dos jogos, para ele ter uma versão bem completinha dentro do case do Nintendo. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.